Alô? Seu Mário Cúlio Detetive? Aqui é Fabiola Dalla. Bem obrigada. Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma notícia do meu Tavinho. Mas o senhor já procurou em todos os cortiços? Está bem. Eu espero. Obrigada. Muito obrigada. Mas que ódio! O que será que faz o Tavinho preferir um cortiço do que esse palácio maravilhoso? Tia Fabiola, vê se você não ficou o dia inteiro pendurada nesse telefone que você não tem dinheiro nem pra pagar os impulsos. Fefe, isso é jeito de falar com a sua tia? Onde é que tá o teu aprígio, hein? Está na biblioteca te esperando, sou antipática. Antipática? Eu? Como você é atrevido, hein, Tia Fabiola? Não me atormente, Fefe, não me atormente. Eu ajudei a te criar e exijo respeito. Respeito. Tua peruca tá torta. Eu não uso peruca! Que inferno! Firuca! Você queria falar com o titio? Queria? Queria. Tio Aprígio? Sim, meu bem. Eu preciso de um favor teu. Mas o que você quiser, meu bem. Eu quero saber o nome daquele cafajeste que eu beijei na saída da sala do Leozinho. Eu quero que ele vá pro olho da rua. Quem? O que é? Você conhece ele? Não, quer dizer, eu conheço. Ah, sei. Em que sessão ele trabalha? E nenhuma. Ele não é nosso funcionário. Ah, não é nosso funcionário? Então o que ele tava fazendo lá na antessala da presidência? Ele estava lá porque ele é namorado da Brigitte. Ah, da Brigitte. Aquela secretária. Exatamente. Você está vendo como você foi injusta com o Leozinho? Se a dona Brigitte estava com o Guel lá, ela não ia estar dando bola pro teu marido. Eu quero o endereço desse moço. O endereço? Pra quê? Eu quero conversar com ele. Eu quero saber se realmente essa dona Brigitte não tem nada mesmo com o meu marido. Bom, mas você não precisa do endereço dele. Eu posso ajeitar uma fórmula de você se encontrar com ele. Ótimo, tio Aprijo. Só que o Leozinho não pode ficar sabendo de nada. Claro, claro. Você está vendo? Agora a dona Brigitte vai te demonstrar que ela tinha toda a razão. Ela era inocente. Vamos ver. É só isso? É só. Tá. Eu lá quero saber de dona Brigitte. Eu quero mesmo é voltar a provar aquele gosto de tâmaras maduras nos lábios. Eu nunca podia imaginar, nunca, que através do Guel eu ia chegar à presidência. Olha, Madrecita, eu não estou gostando nada, nada dessa história da Tancinha ir lá rezar no túmulo da avó anunciada, viu? E por que não te gusta? Porque é muito esquisito, não é, Madrecita? É muito esquisito ela ir lá pra casa das primas, passar o fim de semana. Eles são gente pobre, isso vai dar despesa pra eles. Não, vou fazer uma cesta com muitas frutas, comidas e tudo. Não vai dar despesa nenhuma para as primas. E por que tu não vai com ela? Eu nem pensar, eu tenho a faculdade, Madrecita, eu nem pensar. Faculdade? Mas tu não estás de férias. Sim, sim, mas tem os estágios, Madrecita. Olha, medicina é fogo, a gente tem que estudar o tempo todo. Não, olha aqui, olha só. Efeitos de medicamentos sobre a síntese de prostanoides e ecoisanoides. Medicina é fogo, Madrecita, é fogo, é fogo. Coragem, querido. Tudo te será recompensado porque Deus é grande. Não, olha, disse eu tenho certeza. É grande e tá olhando por mim. Guel, a dona Romilda falou que estão chamando você no telefone. Ué, quem é? Olha, parece que é seu abrigo da tesselagem. Ah, é o seu pipi. Mas por que você vai ficar me ligando? Jorge Miguel, Jorge Miguel. Sim, Madrecita. Este senhor abrigo é seu amigo? Sim, é, mais ou menos, por quê? Então, pergunta a ele se ele conhece um nome com o nome de Horácio Ventura. Ah, Madrecita, a senhora não tirou essa história da cabeça ainda? Pregúntale, Jorge. Tá bem, Madrecita, pergunta, pergunta.